A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela derrama um banquete, um balacete, um anjo de vestido, uma libido do caçante Ela é tão, tão viscosa que talvez seja mentira Quem der a minha cara fosse de sucupira Conhece pra ti mesmo que eu me conheço bem Sou em qualquer lugar bem, às vezes me esqueço Difícil que não fiz, ao ignorar Eu sei que ela me domina no primeiro olhar Quero te provar Sem medo e sem amor Quero te provar Eu quero te provar Cozida a vapor Quero te provar Ela são, trongos, trongos, trongos do hermão no papalo Ela são, trongos, trongosv com o meu papalo Aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível Seu vestidinho preto, indefetível Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem Ela fecha com meus sonhos, como ninguém Quero te provar Sem medo e sem amor Quero te provar Quero te provar Cusida a vapor Quero te provar 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 A CIDADE NO BRASIL